Olá, bom dia! Estamos aqui na área de vinha, na região, na zona da bairrada, na vinha Merlot, e aqui fizemos a aplicação da tecnologia soloamino. Estamos a fazer uma aplicação de 2 litros por hectare a cada aplicação. Percebam a sanidade das plantas, justamente por causa da presença da quitina no soloamino, como produto completo de aminoácidos e também pelas relações e fito hormônios que ele desenvolve pela hidrólise, a fermentação do peixe. É um óleo de peixe e olha aí o resultado. Plantas sadias, com crescimento vegetativo muito interessante, a formação já aqui de... Então em breve vamos acompanhar essa área aqui até a parte final da produção e vamos avaliar aqui BRICS, teor de álcool e produtividade. Então esse é o resultado de soloamino, apenas a aplicação de soloamino nessa vinha aqui. Ok? Obrigado a todos, uma boa tarde! Tchau!